Música 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 Nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, Deus está É um filho que tá maravilhoso, meu filho que eu tô Só tem que ir ao meu coração, se ele me derrubou Se tem que ir ao meu coração, não me derrubou Não me derrubou, não me derrubou Não me derrubou, não me derrubou Se tem que ir ao meu coração, não me derrubou Agora que você quer, não me derrubou Se tem que ir ao meu coração, não me derrubou Não me derrubou, não me derrubou Nas mãos, no céu, não me derrubou Mainly글이 para você para as mãos de Deus Não me derrubou, não me derrubou 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 No doğr disc cuestión Aqui tem sangue Sangue de Jesus O diabo foi derrubado O diabo foi derrubado Uma das três vezes levantavam você Olha o que tem que pensar O diabo é ele Diz uma Diz uma Diz uma Diz uma Diz uma Ação A CIDADE NO BRASIL Ação, 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 ação